A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebeu por maioria a queixa-crime de uma advogada que acusa o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Tutmés Ayrã, por crimes de injúria e difamação. A queixa-crime é a petição inicial da ação penal privada. A advogada Adriana Mangabeira acusou o presidente do Tribunal Alagoano de ofendê-la em áudio repassado a um grupo de jornalistas no WhatsApp. Várias matérias foram publicadas na imprensa com a reprodução do conteúdo ofensivo. No STJ, o relator do caso, o ministro Mauro Campibel Marques, rejeitou a queixa-crime por considerar que a advogada narrou em detalhes a divulgação das ofensas em matérias jornalísticas, mas dirigiu a queixa apenas contra o desembargador, deixando de acusar os demais responsáveis pela divulgação. Mas o ministro Napoleão Nunes Maia Filho abriu a divergência votando pelo recebimento dos crimes de injúria e difamação. O ministro destacou a gravidade das ofensas e disse que mesmo que a advogada tivesse sido agressiva em relação a ele, o presidente do Tribunal de Alagoas não poderia ter reagido daquela forma. Napoleão Nunes Maia Filho acrescentou que utilizar a expressão vagabunda para se referir a uma mulher no Nordeste é tão grave como chamar um juiz de corrupto. Apesar da decisão de receber a queixa que implica a instauração do processo, a Corte Especial optou por não afastar o desembargador do exercício do cargo por considerar que não seria necessário.